E nós preparamos para você uma reportagem especial que relembra as decisões emblemáticas do Supremo sobre os direitos das mulheres. Foram julgamentos que contribuíram para o combate à violência e discriminação contra a mulher e para a proteção e promoção da igualdade de gênero. A repórter Evne Araújo conta pra gente. Enfrentamento à violência doméstica, licença à mãe adotante, incentivo à candidatura de mulheres negras nas eleições. O Supremo Tribunal Federal, como corte que protege as garantias previstas na lei máxima do país, tem tomado decisões ao longo dos anos para fortalecer a luta feminina por efetivação de direitos. A linha do tempo das decisões mais recentes do Supremo sobre direitos das mulheres começa em 2008. Na ocasião, o STF decidiu pela validade da lei de biossegurança que prevê pesquisas usando células-tronco embrionárias. Em 2012, com o tema violência doméstica, além de declarar a lei Maria da Penha constitucional, a corte decidiu que o Ministério Público pode propor ação penal em caso de crimes contra a mulher, sem necessidade de representação da vítima. No mesmo ano, o plenário decidiu que a gestante tem liberdade para decidir se interrompe ou não a gravidez de um feto anencefalo. Em 2014, os ministros garantiram às trabalhadoras intervalo de 15 minutos antes de elas começarem a fazer horas extras. E em 2016, decidiram que a licença maternidade deve ser igual para mães biológicas e adotantes. Dois anos depois, foi a vez de decidir sobre os direitos das mulheres nas eleições, com a obrigatoriedade da distribuição de recursos do fundo partidário para o financiamento de candidaturas femininas. E o direito de gestantes de remarcar em teste de aptidão física em concurso público, mesmo sem previsão em edital. Também com o tema maternidade, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas não podem ter funções insalubres no trabalho. E em 2020, o STF considerou inconstitucional a exclusão de material didático sobre gênero e o ensino sobre diversidade na política nacional de ensino. Mais uma vez, sobre eleições, o colegiado também determinou a aplicação de incentivos à candidatura de mulheres negras nos pleitos eleitorais, com cota para financiamento às candidatas. Já no ano passado, foi derrubado o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra as mulheres. Todos os preconceitos que nós sofremos, a violência que leva à morte não é por um simples fato. Ser mulher no Brasil é algo muito, muito sério para ser levado a sério por cada um de nós brasileiros, mulheres e homens, como está sendo feito aqui. Bom, agora vamos repercutir mais direitos e garantias das mulheres. Ao meu lado, aqui no estúdio da TV Justiça, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OABDF, doutora Nildete Santana. Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Nós acompanhamos na reportagem da Evne esses avanços, né? Nos últimos 10 anos, na última década, tivemos muitas leis aprovadas, julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Falta muita coisa ainda pela frente, mas quais são os principais desafios e avanços até aqui na sua avaliação? Nós temos muitos avanços nas duas últimas décadas, especialmente na última. Contudo, nós temos ainda um longo caminho pela frente. É necessário dizer que as normas não são suficientes se não houver uma mudança de pensamento, de perspectiva e de ação da própria sociedade. Porque, veja bem, Rafa, a Constituição já garante a igualdade entre homens e mulheres desde 1988. Essa mesma garantia de salários iguais, também está para trabalhos iguais, está segurada na Constituição Federal. No entanto, tivemos que ter uma lei do ano passado, de 23, para que trouxesse outras perspectivas sobre a transparência na folha de pagamento dessas empresas. Por que é necessário tantas normas? Porque a principal norma não está sendo obedecida. A senhora tem como elencar quais são os principais eixos onde precisamos nos debruçar mais como sociedade, ou poder judiciário, ou implantar políticas públicas? Seria o quê? Educação, no que se refere à violência? Então, é preciso a união de todos esses entes, o poder público, legislativo, executivo, judiciário, da própria sociedade, da educação. É fundamental a educação na escola de base, educação sexual, para que as pessoas se conheçam, conheçam seus direitos. Recentemente, saiu uma pesquisa do Senado, dizendo que apenas 20% das mulheres acreditam que conhecem a lei Maria da Penha. Veja a que distância nós estamos de toda a sociedade. Doutora Nildete, quais são os principais... a falta de conhecimento é o quê? Eles não conhecem as medidas protetivas? A senhora citou essa pesquisa, fiquei curiosa. Eles não conhecem, elas não conhecem, essencialmente, como buscar seu direito. Então, ela pode buscar o direito na DEAN, na Delegacia da Mulher. Fato é que, geralmente, a DEAN só tem grandes centros, né? Nas pequenas cidades, que nós temos mais de 600 municípios no Brasil, não tem delegacia especializada. Mas ela pode buscar também seu direito através do número 180, na Defensoria Pública, no próprio Ministério Público. Pode buscar apoio na sua família, junto ao sindicato, junto às organizações que sustentam aquela comunidade, que é uma associação de moradores, por exemplo. Então, é importante que a mulher busque seu direito, porque, muitas vezes, sequer o cidadão conhece que possui aquele direito. Então, é um conjunto de fatores que faz com que, infelizmente, a lei não tenha a efetividade que nós gostaríamos que tivesse e que é necessário que tenha. Quer dizer, a falta de informação acaba sendo um gargalo também, porque nós temos inúmeras leis que sequer são conhecidas. Me recordo agora da amamentação. As mulheres podem, sim, devem amamentar os seus filhos, mas esse simples ato, amamentar o filho, é visto por muitas pessoas como uma situação ali esquisita, ou a mulher sofre ali um constrangimento, né, doutora? Mas isso também tem lei? É verdade. Tem normas próprias para isso, que protegem a mulher e que protegem a maternidade, né? Nós fazemos com que a humanidade não seja extinta, que é justamente gerar outros seres humanos. E, muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento disso. Mas é importante que as mulheres exerçam o seu direito, elas têm direito, sim, de amamentar e que isso não seja visto como uma vergonha. É um ato extremamente natural, né? Veio da natureza, da criação divina, para quem acredita. Então, é algo que pode ser feito, sim, pode ser praticado. E a sociedade deve, cada dia mais, respeitar esse direito, porque isso faz bem para a mãe e para aquele bebê que precisa ser alimentado naquele momento. A gente não precisa se esconder para amamentar uma criança. Às vezes, não consegue amamentar, a criança está chorando, por conta de um detalhe que já é assegurado em norma. Doutora, a ocupação de espaços no mercado de trabalho também é algo que a gente precisa avançar, precisamos avançar em tantas outras áreas, né? Mas a senhora bem ponderou a participação da sociedade, que é muito importante. Quando a senhora fala participação, o que é adesão, é essa reflexão para a sociedade perceber o quanto isso é importante? É adesão, é reflexão, porque quando eu digo a sociedade, nós somos a sociedade, os empresários são a sociedade, o poder judiciário é a sociedade. As próprias redes de comunicação fazem parte da sociedade. Então, na OAB, por exemplo, nós aprovamos a paridade de gênero. Então, nós temos hoje metade do conselho de homens, metade de mulheres, inclusive com cota para as mulheres negras e homens negros, que são a principal vertente da população que mais sofre com esse preconceito e com essa ausência de inserção no mercado de trabalho, com um salário digno, com participação nos centros de poder e decisão. Então, tudo isso é importante para que a gente alcance, de fato, a igualdade e a equidade entre os sexos. E essa igualdade, Rafa, ela beneficia não somente as mulheres, mas ela beneficia toda a sociedade, os filhos, os mais velhos, os mais novos. Já existem diversas pesquisas da ONU falando sobre isso, que há um prejuízo porque a mulher sofre violência doméstica, há um prejuízo da sociedade porque a mulher não pode, muitas vezes, por conta de todas essas limitações, produzir sua própria riqueza, ganhar mais dinheiro, gerar riqueza. E como diz a Angela Davis, quando uma mulher se mexe, quando uma mulher negra se mexe, ela mexe toda a sociedade, ela leva junto a família, os filhos e diversos outros parentes. E eu, parafaseando a Angela Davis, eu digo que isso ocorre com todas as outras mulheres também. Perfeito, perfeita reflexão para a gente finalizar essa entrevista. Parabéns, a senhora, a todas as mulheres que nos acompanham pelo nosso dia, um dia de reflexão, de luta e que a gente tenha vitórias daqui para frente cada vez mais. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rafa, pela participação. E aproveito para dizer que hoje à noite, às 19 horas, nós teremos o lançamento do Observatório das Múltiplas Violências de Violência contra a Mulher, lá na OABDF, às 19 horas. É um evento aberto ao público, convido todos vocês. Obrigada. Fica a dica para quem mora em Brasília. Muito obrigada, até a próxima. Boa tarde. E aí Obrigado.